Olá, olá, amigos do canal do Benito Pepe. Hoje eu vou fazer aqui um vídeo que é mais ou menos de improviso, porque eu recebi um pequeno vídeo, esse que a gente recebe pelo WhatsApp, do meu compadre Amorim, a quem eu deixo aqui um grande abraço, e que esse vídeo, como aqueles vídeos que a gente recebe que fala um pouquinho de saudosismo, mostrando algumas séries do passado, como é que elas eram e tal, e a gente para para pensar e percebe como tudo muda. A velocidade e o tempo eram diferentes. Outro dia eu estava assistindo a um outro filme, vendo novamente aquele Menino do Rio. Então tinha até aquela musiquinha, né? Garota, eu vou para a Califórnia viver a vida sobre as ondas. E aí aquele filme, para mim, foi um filme que me marcou muito lá na minha adolescência. Era um filme fantástico, aquele pessoal ali na praia, curtindo, surfando, né? Aí a gente para para ver esse filme novamente, de curiosidade, e ver que o tempo do filme era um tempo diferente. Ele passa muito devagar. As cenas eram longas, né? Como ocorre com alguns outros filmes do passado. Isso significa que o tempo está realmente passando de maneira diferente. E o tempo passa de maneira diferente para cada pessoa. E eu faço aqui uma pausa já. Se você gosta desses temas, temas de pensamento e reflexão, que é o objetivo aqui desse canal, já deixa logo o teu like aí. E se não é inscrito, se inscreve para receber as novidades em primeira mão, ok? Então, como eu ia dizendo, o tempo passa diferente para cada pessoa. Ele passa diferente para cada pessoa e passa diferente também de acordo com a idade de cada pessoa. Para esse detalhe de o tempo está passando mais rápido, né? Dizem que o tempo está passando mais rápido, eu deixo aqui no card um vídeo que você pode assistir depois, em que eu falo sobre essa questão do tempo. O objetivo principal aqui agora é falar dessa questão do tempo de acordo com a conjuntura da vida de cada pessoa. Em outras palavras, se você é criança, você sente demorar muito para chegar o Natal, para ganhar aquele presente, né? A gente lembra quando era criança. A gente vai chegando adolescente, o tempo vai passando diferente com nossos amigos e tal. A gente é adulto, vai passar, e vai sentir esse tempo passar diferente também, né? Então, a conjuntura de vida que nós vivemos também vai nos fazer perceber o tempo diferente, né? E o tempo em que nós vivemos, em todo o conjunto da sociedade, ele também vai mudando, né? Como assim? Lá, antigamente, para a gente ser bem mais remoto, quando não existia televisão, nem rádio, nada disso, como é que as pessoas sentiam aquele tempo? Era diferente, né? Era muito diferente. Hoje, com os entretenimentos, com TV, com rádio, e agora, principalmente, com a internet, a gente sente esse tempo passando totalmente diferente. Um dia desse, eu estava recebendo um amigo aqui em casa, e estava mostrando a minha biblioteca, os meus livros, e ali, eu disse para ele, quando eu comprei o Mirador, a enciclopédia Mirador e a Barça, que juntas, né? Fazem algo como a enciclopédia britânica, naquela época ali, a gente não tinha internet, lá em inícios dos anos 90, né? A internet não era como ela é hoje. Então, você, para fazer uma pesquisa, você precisava de uma biblioteca, ou ter bibliotecas na sua casa, para pesquisas, para trabalho, para se informar. Hoje, com a internet, com o YouTube, você vem aqui e pesquisa, você deve ter encontrado esse meu vídeo aqui, pesquisando, né? Então, a gente busca informações de tudo que é fonte. Nós temos uma ampla possibilidade de encontrar informações. Mas, voltando aqui ao nosso tema, e o foco principal aqui, é que tudo muda. É dizer que tudo muda. Tudo muda da maneira de obter conhecimento. Tudo muda na maneira de nos comportarmos, de nos vestirmos, dos passeios, o lazer. Muita coisa muda. E a gente tem que acompanhar essas mudanças, ok? Vamos dar um tempo aqui para mudar um pouquinho também. É isso aí. Como eu dizia, o foco aqui é dizer que tudo muda, o tempo todo. Tem uma música que diz, né? Nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi um dia. E essa canção deixa muito claro como tudo muda. O que nós precisamos fazer para acompanhar essa mudança e não termos saudosismos? É claro que nada demais termos saudade de algum tempo lembrarmos com carinho algo que nós vivemos e como nós vivemos. Houve lá o tempo da discoteca? Era bacana, era uma boa curtição. Houve o tempo da lambada? Beleza. Teve depois um tempo em que o pagode, o sambinha, estava no auge. E as coisas vão mudando, depois vem um rap, seja lá o que for, para falar de um campo, por exemplo, musical. A mesma coisa com relação às séries e os filmes. Você notava, como eu disse no início desse vídeo, o tempo do filme era um tempo mais lento, passava mais devagar. Hoje, quando a gente assiste um filme, a gente vê as ações, as cenas, são tudo muito rápido, mesmo quando não é um filme de ação. Significa que os comportamentos das pessoas, e a nossa vida e a maneira de viver, elas estão se modificando com uma velocidade impressionante. Curtir isso e curtir isso da maneira em que ela ocorre é interessante também. Essa é a questão de pensarmos e refletirmos como podemos viver. Claro, nunca deixar de sermos e termos a nossa essência. Eu não vou perder, e você também não vai perder, o teu jeito de ser por causa de um mundo que muda, talvez, com uma velocidade muito mais rápido do que nós somos capazes de alcançar. Se você pegar uma pessoa mais idosa, ela não vai entender absolutamente nada de muitos filmes que passam na televisão, até mesmo de série, de situações que ocorrem aí. Não acompanha. Em termos de tecnologia, a mesma coisa. Tem gente que ficou para trás e não consegue acompanhar nem o essencial da tecnologia. É isso aqui que nós temos que lembrar. Embora tudo mude e tudo está se modificando, a tecnologia e muitas das coisas que estão ocorrendo, precisamos acompanhar, sim. Agora, com moderação. Não precisamos nos envolver de maneira a ficarmos tapados, fecharmos os olhos e a memória para aquilo que nos satisfaz do passado. Olha que diferença. É lembrarmos do passado como uma memória agradável, mas pensarmos no futuro como algo que está ocorrendo e principalmente vivermos o presente com alegria dentro das condições que temos hoje para viver. Esse aqui é o foco do canal. Pensamento e reflexão sobre diversos temas. Você já está inscrito? Legal. Se não está, se inscreve aí e já deixa o teu joinha e até o próximo vídeo. Abraços do Verdito Pepe.